E suposto, vamos às notícias da pecuária com Sérgio Braga no ar, Davi. Sérgio Braga de Farias, muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição Tempo Dinheiro. Segunda-feira chuvosa aqui na capital paulista. Temperatura caiu bastante, agora 22 graus. E aquela garoinha insistente, João? É, aqui lá embaixo vai esfriar bem mais. Mas aqui em cima nós estamos vendo que os pastos estão bem. Surpreendentemente, os preços continuam firmes. Claro que tem uma queda mais à frente, que já começa a safra, outubro, aliás, as ofertas. Mas a pastagem está segurando bem os preços. É uma situação surpreendente por causa da demanda externa da China, Sérgio? Olha, João, essa questão toda do inverno está na região amazônica. As condições das pastagens, chuva adequada. É lógico que o problema não é só a pastagem está verdinha ali. Um verdadeiro alface, como você sempre fala em algumas regiões. Mas o problema é de logística, né, João Batista? Embarcar os animais nesta época. Agora tem muita região lá no MT que as estradas estão intransitáveis. Imagina colocar um caminhão boiadeiro ali e tentar retirar os animais do pasto. Haja trabalho, haja dinheiro, investimento também no transporte. Agora, situações aí, os contrastes no sul do país. A estiagem, lógico, foi amenizada um pouquinho, choveu um pouquinho. Não recompôs as pastagens em boa parte das regiões lá dos pastos, as pastagens do Rio Grande do Sul. E isso, de alguma forma, prejudicou também o desenvolvimento dos animais mais jovens. Mas, de qualquer forma, os pastos verdes nessa época do ano servem com bom investimento, por dizer assim, para o pecuarista que consegue reter esses animais em pasto e fazer a rotação nas pastagens. Em alguns momentos nem precisa não. Larga todo mundo lá. É lógico que tem todo o cuidado possível. Mas isso não é um fator que vem influenciando diretamente os preços, não, João. O que tem influenciado os preços, as condições climáticas, ótimo, muito bem. Mas o que tem influenciado os preços são as exportações. As exportações deram salto nesse mês de janeiro, em comparação ao mesmo período do ano passado, de quase 25%. Ah, mas aí vão perguntar, mas a China colocou um pé no freio. A China diretamente colocou um pé no freio nas importações. Nós temos acompanhado e eles estão em pleno período de festividades, ano novo lunar chinês, que vai até o dia 15. Mas antes disso, eles estavam comprando por outros destinos. De qualquer forma, outras regiões despontaram como grandes parceiros comerciais na importação de carnes. E, lógico, os Estados Unidos também importando muita carne aqui no Brasil nesse momento, João. Então, com que perspectiva o produtor tem que trabalhar com essas informações de chuva, de demanda, com americanos comprando, Sérgio Braga? Bom, de alguma forma ele tem, ele sabe que neste momento, a perspectiva do ponto de vista da cria, recria e engorda, para o criador sempre nós temos aquela situação um pouco, a corda um pouco mais bamba, né? Que rompe sempre na mão do criador. Ele que, até questão de dois anos atrás, ele era o menos remunerado nessa cadeia, né? Ele criava e não recebia tanto por esses animais na hora da reposição. Agora, ainda continua, reverteu a situação, continua complicada para o criador, porque o animal, o bezerro, por exemplo, ele recuou bastante o preço em relação à rouba. Ou seja, para compra, para troca de uma rouba por um bezerro, ou de arrobas por bezerro, está mais favorável para o boi gordo, né? Ou seja, a relação de troca é mais favorável agora para o boi gordo e o bezerro, de alguma forma, compra-se mais bezerros por arroba, por dizer assim, nessa relação de troca. Agora, perspectiva sempre, João Batista, a lei da oferta é demanda. Ah, mas tá, vai faltar, não vai ter consumo de carne, o mercado interno está dando uma patinada? Está dando uma patinada. Mas está faltando, eu ressalto sempre isso, que animais exterminados no mundo todo. O consumo aumentou, o consumo de carne bovina aumentou no mundo todo. Apesar daquela competição que nós mostramos na semana passada, de falar que a carne ou a produção de carnes bovinas e outras proteínas de outros animais, aves ou até mesmo suínas, colocava em risco a vida do planeta Terra, né? Dá para conviver. Quem gosta de planta, vai lá, come planta, um hambúrguer de planta, não sei se a gente pode chamar de hambúrguer, né? Mas dá para conviver tranquilamente, só não faz aquilo lá, não joga areia nos olhos daquele que está produzindo alimentos, não queira fazer da produção ou da pecuária mundial, aí aqui no Brasil também, o vilão da poluição global. Pelo contrário, nós temos aí os problemas relacionados ao meio ambiente que não são relacionados diretamente à produção de animais. E hoje a gente produz animais com genética, com qualidade, a gente produz animais aí que respeitam, os produtores respeitam todos os preceitos, com relação à questão da sustentabilidade, efeito, gases, estufa, o pão do boi tem lá, alguns estudos mostrando que isso pode ser revertido também com alimentação e genética, né, João? Então, estão ideologizando tudo, né? O boi, enfim, ontem lá em Curitiba, um liderazgo pelo vereador do PT invadiram uma igreja, achando que a igreja, que a religião... Para com isso, gente, não exagere. Professem aquilo que vocês querem, em que vocês acreditam, mas não tirem o direito de outras pessoas professarem a sua fé. Ô, Sérgio Braga, voltando ao boi gordo, como é que ficaram os preços nesta manhã com cotações da Scott Consultoria? É, só fazer uma parte, né? Tem alguns partidos, algumas pessoas que não querem saber de religião nenhuma, né? Não deve ter nenhuma religião, né? Por uma hora, fala, ah, não, eu acredito, né? Mas na hora seguinte, fala, não, esqueçam as religiões, né? Mas é outra situação. João Batista, nós tivemos aí das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, normalmente, segundas-feiras, tem um baixo volume de negociações, não foi diferente hoje. O mercado acompanhou, pela Scott, seis praças em queda das 32. Mas a referência de São Paulo permanece firme, ou seja, as exportações, a referência de São Paulo, tem aí as negociações apontando estabilidade ou preços firmes. Daqui pra frente, a situação pode ser um pouquinho diferente, pode ter uma pressão da indústria nesse sentido, mas isso, por enquanto, não refletiu nos preços. Mas vamos lá. O Davi da Luz vai colocar pra que a gente possa observar. Começando por São Paulo, viu, João? São Paulo, R$ 330,00 a rouba à vista, R$ 332,00 no aprazo. Minas Gerais ao norte, R$ 305,50 a rouba à vista, R$ 307,50 no aprazo. MT à região sul do oeste, R$ 313,50 a rouba à vista, R$ 305,00 no aprazo. Sul da Bahia ou Bahia ao sul, R$ 306,50 a vista, R$ 309,50 no aprazo. A pressão hoje vem principalmente da indústria que atende o mercado interno. As indústrias que exportam estão e continuam pagando aí os preços de referência. Só pra poder finalizar, João Batista, sabe qual é a relação de bois para habitantes no estado de Mato Grosso, que é o maior produtor, a maior pecuária bovina de corte aqui do Brasil? Sabe qual que é a relação? Quantos bois pra cada habitante? Tem uma ideia, João? Não, não tenho. São nove bois hoje para cada habitante do estado de Mato Grosso. O rebanho está lá estimado em 32 milhões e 788 mil cabeças. Nove a um? Livam Mato Grosso. Bárbaro. Muito bem, vamos destacar isso, sim. Vamos voltar a esse assunto mais à frente nas nossas edições da Pecuária em Foco, aqui em Notícias da Pecuária, no Tempo e Dias. Sérgio Braga, por enquanto, muito obrigado. Volte amanhã e vamos em frente. Um abraço, boa tarde a todos. E lembrando, mais uma vez, que a gente está com muita gente no Facebook, pelas redes sociais. Só fazer uma referência rapidinho, João. Aparecida Zabini, o Hervé, o Eloy, o André Sarpa e também o Clenei Tellerman, do Santos, falando que lá no Rio Grande do Sul a temperatura caiu. Ele disse que está 15 graus nesse momento na cidade dele. Um abraço, João. Até amanhã. Um abraço, João.